Olá, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Bom dia. A Bolsa Brasileira vai voltar a abrir hoje, nesta quarta-feira de cinza, porque ficou fechada segunda e terça por causa do carnaval. Mas atenção, porque o pregão só começa às 13 horas. Isso vale para o mercado de ações, juros e também para o câmbio. Mesmo com a B3 fechada, ontem as empresas brasileiras com ADRs nos Estados Unidos tiveram um pregão normal em Wall Street e não foi um dia positivo. Seguiu o pessimismo global sobre os juros. O Brasil Titans 20, por exemplo, caiu mais de 2%. O ETF EWZ recuou mais de 1,5%, como vocês estão vendo na tela aqui do lado. Isso indica hoje que devemos ter um dia negativo ou de correção depois desse tempo todo sem pregão. No radar do mercado também tem o boletim Focus do Banco Central, que será publicado às 14 horas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, do Banco Central, viajam para a Índia para encontros de ministros de finanças e banqueiros centrais do G20. Dívida dos países em desenvolvimento, criptomoedas e inflação serão temas dos debates. Olhando para os mercados internacionais, os futuros americanos têm leve queda, estão estendendo o tombo de mais de 2% de ontem. Essa queda foi muito forte, foi por medo dos próximos passos do Fed. Depois da inflação, o consumidor inatacado acima do esperado, o mercado retomou o debate sobre o tamanho do aperto necessário nos Estados Unidos. Até uma nova alta de 50 pontos base dos Fed Funds para a próxima reunião já apareceu no radar. De uns dias para cá, dois megabancos de investimento passaram a prever mais três altas do Fed Funds de 25 pontos percentuais, o que levaria a taxa para 5,5%, um prognóstico diferente desde a última reunião do Fed. Por falar nela, hoje às 4 da tarde, horário aqui de Brasília, sai a ata desse último encontro do Comitê de Política Monetária do BC americano. Há dúvida se a ata vai incorporar os discursos mais duros de vários integrantes do Fed feitos nos últimos dias, ainda mais depois do resultado da inflação de janeiro, saberemos mais tarde. O CNN Mercado fica por aqui, eu volto ao meio-dia e 45 com as atualizações de hoje. Até lá. Legenda Adriana Zanotto